O ESF Frei João Maria fica na Rua Belo Horizonte. A estrutura, de cerca de 80 metros quadrados, está aqui há uns 20 anos. Mas como a população atendida aqui cresceu, o espaço já não dá mais conta de atender os quase 4 mil usuários da região. Os moradores dizem que do lado de dentro é tudo muito apertado. Sequer tem sala de espera. Os usuários do ESF precisam aguardar o atendimento do lado de fora, onde visivelmente as condições estão precárias. O todo que deveria ser abrigo da chuva e do sol está rasgado. E é um perigo, já que os parafusos claramente não estão segurando a estrutura como deveriam. O banheiro disponibilizado para eles também está longe de atender a população. Apertado, com vazamento. E isso deveria ser um trocador de fraldas. O que eles dizem é que é uma vergonha e pedem solução. A sobrecarga e o espaço físico aqui da questão, além de tudo sendo alugado, espaço físico precário, que isso aí é um cubículo do jeito que se encontra aí dentro. Tempo de chuva, sol, frio. O pessoal tem que aguardar aqui fora. Eu estou morando aqui há 39 anos e sempre o postinho sempre foi uma parte lá embaixo e depois foi para cá. E dali para cá, melhorias não houve. Só trocaram o telhado porque eles não podiam ter que andar de guarda-chuva aberto dentro do postinho. É bem complicado, é bem difícil. Mas não tem outro espaço, né? A gente, vamos ver se a gente consegue. Mas não é fácil, principalmente quando chove. Quando chove é bem ruim, porque a gente, a gente chega lá e já está molhado. Quando tem gente aí, aquele período da dengue aí foi muito difícil. Os moradores da região ressaltam que a equipe que trabalha no posto é sempre muito atenciosa e presta um bom serviço. E até para eles, esse local precário está insalubre. Os profissionais aqui nós não podemos reclamar. Eles atendem muito bem. Com a sobrecarga de usuários que nós temos aqui acumulada em relação a Belo Horizonte e Grismila, a nossa médica aqui, até há pouco tempo, ela se vivia numa situação de uma sobrecarga demasiada, onde não podia ter um atendimento adequado para todo mundo. Eu não sou engenheiro, mas vejo que o ambiente é tão pequeno, o espaço é tão minúsculo, que os próprios profissionais que atendem bem, nos atendem bem, fazem o possível e o impossível. Só que não tem espaço nem para eles e nem para nós. Uma das soluções propostas por eles foi que o postinho fosse transferido para o Centro Social Urbano, que fica ao lado do Terminal do Garcia e abrigo Cras da região 2. Esse espaço nós temos aqui o CSU, que tem oito salas vazias lá sem uso. Daí agora está havendo desculpas para que do Estado, não sei o quê, mas até onde nós sabemos, poxa, temos o Cras ali dentro, temos o Clube de Mãe, temos o Bombeiro, está tudo ali. Agora, como é que agora querem alegar que há bombeiro, etc? Lá tem sala suficiente, tem tudo para o nosso postinho ser melhor e o pessoal de dentro do postinho que trabalha se sinta melhor. O nosso objetivo, CSU, primeiro ponto, próximo terminal, próximo de chegada da saída do Belo Horizonte, próximo da saída da Grismila. Não temos outro ponto de referência melhor do que esse. Então, somente está faltando ao pessoal competente nos atender e nos olhar com bons olhos pelas nossas reivindicações. A secretária de saúde que foi convidada para a reunião em que o vereador Adriano esteve, simplesmente ela não compareceu, porque alguma coisa de errado tem com ela ou com a administração em si. Então, nós queremos a transferência desse postinho para o centro social urbano, que lá tem de tudo. E a reforma não vai sair um milhão e meio como tem gente que fala. O apoio da Casa Legislativa também é importante para que se encontre um final para essa situação e que possa atender adequadamente a população. O vereador Adriano Pereira acompanhou a manifestação e se comprometeu a buscar uma solução. A situação precária para os servidores, os profissionais de saúde que trabalham aqui, isso aqui é uma situação indigna. Não tem como eles prestar um atendimento de qualidade. Eles sofrem também porque precisam do espaço digno para trabalhar e sofre mais ainda quem vem buscar o atendimento. Porque já não tem lugar para ficar, ou é a chuva em cima da cabeça, ou é o sol rachando, o espaço apertado um em cima do outro, as salas. Isso aqui, se for mandar vigilância sanitária aqui e mandar ver toda a situação que tem aqui, bombeiros, etc., fecha essa unidade na hora. Nós tivemos uma reunião grande em que a gente participou, o Conselho Regional, o Conselho Local, com muitas lideranças na Igreja Luterana aqui do Grande Garcia, há semanas atrás. A comunidade reivindicou a relocação desse espaço, sugeriram que possa ser levado para o Céssio Garcia. E aí a Secretaria de Saúde tem enrolado para dar resposta, agora começou já a vir com outras desculpas, que o espaço não é do município, não é do Estado, mas ali funciona o CRAS, funciona um monte de outras atividades que são do município também. E há espaço ocioso ali. A questão é essa, tem espaço ocioso, tem salas ali, ociosas ali. Então, por isso que a comunidade entende que é possível, sim, fazer uma reforma ali, enquanto não se constrói. A proposta inicial é que, enquanto não se tem uma unidade nova e digna para essa comunidade, se possa, quem sabe, pensar na relocação ali para o Céssio Garcia.